Eu quero ver logo a entrevista do delegado de polícia, viu produção? Coloca no ponto a entrevista do delegado de polícia que foi acusado de ter coagido o acusado de ter participação no crime de vereador Pinter. O que é que diz o delegado, hein? Cadê o delegado? Cadê o delegado? Gisleine Vidal, conta a história. É isso mesmo, Edivaldo. Agora a gente vai comentar sobre esse vídeo onde Carlinhos Granada se retrata da delação premiada com o delegado citado, inclusive, nessas imagens. É o delegado Alcino Ferreira Júnior, ele que foi um dos participantes dessa investigação. O delegado, o senhor é citado por várias vezes pelo Granada como tendo coagido ele a delatar os acusados pelo crime contra o vereador Pinter. Quais as declarações agora do senhor? Então, não é de estranhar a atitude do Carlinhos, aliás, qualquer réu pode se retratar, a legislação assim assegura. O que precisa ficar claro é que a delação premiada na qual o Carlinhos aderiu foi feita na presença do procurador de justiça, que é o representante do Ministério Público, que inclusive indagou também o acusado naquele momento, na presença do advogado, doutor Joel Bem-vindo, que esteve lá no momento, encontrou com o seu cliente separadamente. Então, o Carlinhos teve ambiente sereno, não houve qualquer tipo de coação, nós não estávamos atrás de ninguém, de um culpado ou de uma confissão. A confissão foi espontânea e o próprio advogado assim requereu esses benefícios que a lei assegura, que a lei 9807 de 99 assegura, que é do réu colaborador. O Carlinhos, quando pede paderia a isso, ele não deixa de ser réu. Ele ali tem algum tipo de benefício no sentido de redução de pena, se o judiciário assim entender. Então, para a gente, isso não passa de uma, talvez um desespero da defesa, mas não há qualquer tipo de problema com isso. Outra coisa que precisa ficar clara é que a delação do Carlinhos não é um fato isolado. Há todo um conjunto probatório, de telefonemas, de testemunhos. Então, isso só veio complementar. Então, a retratação precisa ser entendida num conjunto todo. Num conjunto todo. Ou seja, veio complementar. Com essa retratação, não traz qualquer reviravolta, porque as provas dos autos indicam e mostram para esse caminho. Os secretários foram presos anterior a essa delação. O prefeito estava preso, está preso ainda, antes da delação primeira do Carlinhos. E o Carlinhos tentou o direito de se retratar. Agora, eu não sei mediante o quê, certo? Talvez pressão que esteja sofrendo. O grupo é um grupo perigoso, certo? A Crelândia, nesse momento, a delegada tem sofrido ameaça. O radialista sofre ameaças também. O rapaz que alimenta o site da Aleac também tem sofrido ameaça. Então, isso mostra todo o poderio político e econômico que mesmo esses erros presos ainda exercem no município. Legenda por Sônia Ruberti